Opa! Hoje eu vou mostrar como fazer essa raposa low-poly de um jeito muito fácil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades. Antes de começar o projeto, precisamos achar algumas referências do nosso animal. O importante é achar uma imagem de lado e uma de frente. Eu escolhi essas duas, mas você pode pegar outras se você achar melhor. Primeiro vamos mudar a visão da nossa câmera para a visão lateral, apertando 3 no teclado numérico. Depois vamos apertar Shift-A, vir aqui em Image e selecionar Background. Aí vamos selecionar a imagem referência que pegamos antes, que no meu caso é essa aqui. E é legal também ter uma referência de frente. Para mudar a câmera para a visão frontal é só apertar 1 no teclado numérico. E é bom para ter uma ideia de como que é a frente do animal também. Depois vamos adicionar um plane. Contacionar 90 graus no eixo Y. Entramos no modo de edição. Pressionamos Alt-Z para ativar o raio-x. E vamos ajustando os vértices com a borda da imagem. Apertando G para movê-los. Aqui selecionamos os dois vértices e apertamos E para criarmos uma extrusão. E posicionamos a final do corpo da raposa. Apertamos S de Scale para diminuir o tamanho. E ajeitamos os dois vértices separadamente, se for necessário. Aqui eu faço um Loop Cut, apertando Ctrl-R para ficar uma curvatura melhor. E depois para a perna também. E vamos fazendo o mesmo processo até o final da cabeça. Sempre tentando deixar o contorno alinhado com a imagem. E tendo cuidado de não adicionar muita geometria. Não precisa ser perfeito. Então é só para ter uma forma bruta, sem muitos detalhes. Essa é a essência do Low Poly. E agora partimos para a cauda, repetindo o mesmo processo com as teclas I, G e S. E agora vamos mudar a câmera e selecionamos tudo, apertando A. Movemos o objeto um pouco para o lado, apertando G, X e digitando 0,5. Assim movemos ele em meia unidade. E vamos fazer uma extrusão aqui, apertando E e digitando menos 0,5. E agora apertamos X para excluir essas faces. E assim o nosso objeto vai ficar dessa forma, aberto no meio. Verifique se o lado aberto dele está bem em cima da linha do eixo Y, que é essa linha verde. Senão tem que ajeitar e deixá-la bem certinha. Agora antes de continuar, vamos sair do modo de edição e vamos aplicar a transformação do objeto. Apertando espaço, ou F3, e digitando Apply Object Transform. Aí é só apertar Enter. Também pode ser feita apertando Ctrl A e selecionando All Transforms. Acho que assim é mais fácil. Vamos adicionar um Mirror Modifier, vindo aqui em Modifier Properties e selecionando Mirror. Isso faz com que o nosso objeto seja espelhado no eixo desejado, economizando assim o tempo na hora da modelagem. Se ele aparecer zoado, é preciso aplicar a transformação no objeto de novo. Agora vamos entrar no modo de edição novamente. Vamos fazer um Loop Cut aqui. Mudamos a View para a visão lateral, apertando 3 no teclado Número, para ver onde fica a perna. E vamos selecionar essa face da perna frontal. E de novo alteramos a View. Ativamos o raio X apertando All XZ. E vamos trazer essa face para baixo apertando I. Rotacionamos apertando R e diminuímos apertando S Shift X, para não afinar a perna no eixo X. Depois posicionamos certinho, deixando mais ou menos no formato da perna e vamos fazendo a mesma coisa até o final da perna. E agora repetimos o processo na perna de trás, selecionando essas duas fases e tendo cuidado de não afinar a perna no eixo X, quando for diminuir o tamanho. Temos agora o formato básico da rapaz. Temos agora o formato básico da perna 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 da perna. Faltando apenas dar um volume, né? Então vamos adicionar dois Loop Cuts aqui no meio, para darmos o volume. Segurando o Shift, vamos deselecionar esses Edges. Na cauda também. E agora vamos mover, clicando nessa seta vermelha e arrastando, ou usando G e X. Agora na cabeça, vamos fazendo linha por linha, para não mover tanto como no corpo. Podemos alterar para a seleção de vértice também e deixar mais suave a curva. Agora vamos selecionar essa linha inteira, apertando Alt e clicando nela. Vamos utilizar a ferramenta de seleção de círculo, apertando C e vamos usar o botão do meio do mouse para deselecionar esses vértices. E vamos movendo, usando as setas, até ficar com o corpo mais arredondado. Aqui afinamos um pouco a cauda. Engrossamos um pouco a perna. Vamos adicionar um Loop Cut aqui, para deixar a perna frontal mais redonda. Deselecionamos esses vértices. E apertamos SX, para aumentar o tamanho no eixo X. Achei que foi demais, vamos voltar um pouco. E agora é só uma questão de observação e paciência. E ir alterando a malha até que tenha um resultado interessante, utilizando sempre os mesmos comandos. E aí E assim ficou pronto. Uma ferramenta que eu gosto bastante de usar para deixar a malha mais organizada é o Scope Mode. Alteramos ele aqui e selecionamos a ferramenta Grab. Assim podemos mover os vértices de forma mais natural, deixando eles mais organizados e dando uma forma mais parecida com uma raposa. E assim ficou pronto. Aqui só vamos ajeitar um pouco. Porque saiu um pouco do tamanho original. Para fazer as orelhas no modo de edição, vamos adicionar um Loop Cut dessa forma. Vamos selecionar essas duas faces e vamos fazer uma extrusão apertando E. Diminuímos o topo dela com S e adicionamos dois Loop Cuts, aumentando o tamanho deles até ficar mais ou menos assim. Agora trazemos as orelhas um pouco para frente. Esses vértices do meio dá para empurrar para dentro. Podemos diminuímos a orelha dessa forma, apertando S. E agora é só ajeitar aqui. E é basicamente isso. É só observar a forma e ir modificando até chegar em um resultado legal. É legal tirar um tempinho e ir brincando e testando. Só não esqueça de salvar o projeto antes de tentar algo novo. Tem duas coisas que eu acho válido mencionar aqui antes de encerrar. Nas pernas eu vou adicionar mais geometria com Loop Cuts. Já que vamos animar essa raposa depois. É sempre bom ter três Loop Cuts nas juntas. e vamos fazer a mesma coisa na pena de trás. E vamos fazer a mesma coisa na pena de trás. Um detalhe aqui, eu acho que as pernas estão muito perto uma da outra Então eu vou selecionar elas e afastar um pouco Ajeitando essa parte aqui também A minha ficou assim afinal, como ficou aí? Deixe suas dúvidas nos comentários, se esse vídeo foi útil pra você, deixe o seu like E até a próxima